Jesus subiu num barco, e os seus discípulos foram com Ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dEle e o acordaram, dizendo, Socorro, Senhor! Nós vamos morrer! Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm! Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram-se encontrar com Ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência, Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar, Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico, Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Parabéns. Obrigado.